7 e 12, a gente lê esse versículo tão simples e tão pequeno e tão verdadeiro. Até aqui nos ajudou o Senhor. É por Ele. E aí a gente fala com Ele e pra Ele, né? E em relação a 2020, tem um outro versículo que já nos ensina muito. É um provérbio, é o provérbio 16, 3 e fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Quando a gente entrega, a gente entrega com amor, porque a gente sabe que tá consagrando pro dono de tudo, né? Então a gente não faz mais ou menos, faz com excelência. Então faça assim, consagre a Deus e os seus planos serão bem sucedidos, tá bom?